Ok amigos do programa Polícia Presente, nesse momento estamos aqui no Careiro Castanho, aqui na comunidade, acompanhando portanto uma operação, integração entre a Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado do Amazonas, onde cerca de 19 mandados de busca e apreensão foram realizados aqui, desses 15 realmente já foram cumpridos com sucesso, e esse sucesso todo se deu através realmente do planejamento estratégico, feito por conta também da Polícia Militar do Estado do Amazonas, estou ao lado do Sr. Major Jander, comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, aqui do Careiro Castanho, não é Sr. Major? Esse planejamento que realmente deu certo, a Polícia Militar em parceria também com a comunidade, resultou nas prisões de importantes pessoas aqui, pessoas que comandavam o tráfico aqui, agora estão detidas e presas. É verdade, e para que essa operação tenha sucesso na divulgação, a importância disso foi a participação da comunidade, através de informações que foram repassadas ao Grupo Tarefa, Polícia Civil e Polícia Militar, através da inteligência, e o resultado está aí. Fazendo uma correção, foram 16 pessoas até agora, apreendidas, e o sucesso total da operação, esperamos aí que dê uma resposta para a sociedade, né, então eu creio que aqui em Careiro Castanho vai ficar um pouco mais tranquilo agora, nessa questão do tráfico de droga. Muito bem, está certo, parabenizações ao Sr. Major Jander, que tem realmente feito um ótimo trabalho aqui, à frente do 9º Batalhão da Polícia Militar do Careiro Castanho, portanto, ainda faltam realmente outras pessoas serem ouvidas, serem detidas, desses, como bem disse o Major, já foram 16 cumpridos, faltam ainda outros mandados a serem cumpridos, são 19 que foram expedidos aqui para a cidade do Careiro Castanho. Para o programa Polícia Presente, nas imagens do soldado De Lopes e reportagem de Israel Amorim.